O ICMS nas vendas não presenciais, ele decorre de um histórico de justiça fiscal. Por que? Porque hoje, pela regra atual, todo o ICMS destinado em venda a consumidor final, ele é tributado integralmente na origem pela alíquota desse estado em que a empresa está domiciliada. Então, muito bem, se eu tenho um exemplo para dar para vocês, se eu estou aqui em São Paulo e faço uma venda não presencial, entenda-se aí telemarketing e e-commerce, para um consumidor final na Bahia, então eu recolho a integralidade do ICMS, que aqui no estado de São Paulo tem alíquota interna de 18%, para o estado de São Paulo. E o estado da Bahia, apesar de ser um estado consumidor dessa mercadoria, o destinatário final dessa mercadoria, não fica com nenhuma parte, nenhuma parcela do imposto devido. Isso gera uma distorção em termos de justiça fiscal, ou seja, você estar economicamente não privilegiando a pessoa que está consumindo aquele determinado bem, em detrimento você deixa de fazer a arrecadação suficiente daquele estado. Então, essa questão de justiça fiscal já vem sendo trabalhada nos pacotes relativos à reforma tributária, não é novidade, dentro de um contexto de uma reforma tributária ampla, só que não dá para esperar. Nós temos questões políticas e econômicas que fazem com que esse tipo de procedimento seja antecipado, ou que nós tenhamos interesses muito mais enriquecedores nesse assunto, o que fez com que essa parte da reforma fiscal fosse tratada de uma forma mais específica, que deu origem a essas legislações. Um pouco antes de surgir a emenda constitucional 87, a gente teve o famigerado protocolo 21, mais ou menos um embrião de toda essa discussão. Então, o protocolo 21 era um acordo assinado pelos estados do norte, nordeste e centro-oeste, chegou a incluir o Espírito Santo, mas o Espírito Santo denunciou esse protocolo antes de iniciar a sua vigência, então ficou só basicamente os estados do norte, nordeste e centro-oeste, e ele falava o seguinte, olha, nas vendas interestaduais a não consumidor, chegou aqui na fronteira e eu quero a parte do meu ICMS. Então, o que acontecia? A venda de uma mercadoria interestadual de São Paulo para a Bahia tinha uma alíquota interna devido ao estado de origem de 18% e depois eu não sei o que aconteceu. Estou voltando aqui, desculpa, eu não sei o que aconteceu, estou voltando. Calma que a gente vai conversar bastante sobre essa questão. Então, voltando ao que a gente estava falando, do protocolo 21. Então, dando um exemplo, São Paulo vende uma mercadoria tributável a 18% e Bahia, quando chegava lá na fronteira, falava, olha, eu quero a diferença da alíquota interna interestadual de 18% para 7%, eu quero 11% aqui, o que acontece? Mas, você incorria numa bitributação indevida por consequência desse protocolo 21. Muito bem, houve uma série de decisões judiciais em relação ao protocolo 21, não só nos estados, que culminou com uma ação de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, no qual o protocolo 21 foi efetivamente julgado inconstitucional, mas ele foi jogado inconstitucional com uma modulação de efeitos. Ou seja, o protocolo 21 só deixou de valer depois da concessão de uma medida de liminar no STF pelo ministro Luiz Fux. Se eu não me engano, essa concessão de liminar foi em fevereiro de 2014. Ou seja, os estados que aderiram ao protocolo 21 acabaram ganhando uma parcela. Aqueles que não discutiram o protocolo 21 acabaram tendo que pagar, e pela modulação de efeitos dessa sentença, pagaram com toda a legalidade possível dos estados aquele diferencial de alíquota. Muito bem, depois desse protocolo 21 efetivamente se encerrou, em que pese eu conhecer alguns estados que tentaram ainda cobrar algum tipo de ICMS de uma outra forma na fronteira, mas o fato é que isso efetivamente não vem mais, pelo menos na maioria dos estados, esse protocolo não vem sendo cobrado efetivamente. Eu conheço, se eu não me engano, o Mato Grosso é um exemplo de estado que teimou em continuar a cobrança. Mas o fato é que, eventualmente, nós podemos verificar alguns estados que ainda acabam, alguns auditores fiscais que continuam correndo nessa situação. Para isso, cabe sim uma medida judicial. Isso, para mim, é até uma medida criminal, o excesso de exação é cobrado em processo indevidamente pelo administrador público. Então, isso gera, inclusive, efeitos não só na esfera tributária, como na criminal. Mas, a partir de fevereiro de 2014, então, o protocolo 21, em tese, não pode ser mais aplicado. Então, começou a se discutir a questão referente a essa justiça fiscal e a repartição das receitas decoentes do ICMS entre origem e destino. Bem, tudo isso culminou com a emenda constitucional nº 87, de 2015, que mudou a forma de distribuição desse ICMS. Já deixo claro que, em princípio, para aquelas pessoas do regime periódico de apuração, pode haver um acréscimo ou um decréscimo tributário mais de 1% no máximo, porque isso já é... não há efeito tributário, porque as alíquotas variam entre 17% e 19%, as alíquotas internas dos estados. Mas, por tanto, do simples, o negócio ficou feio, a gente vai discutir daqui a pouco isso. Então, nós temos a emenda constitucional nº 87 e, posteriormente, o convênio ICMS nº 93, de 2015. Vamos entrar um pouco, então, na questão do que se refere tanto à emenda constitucional nº 87 e também em relação ao convênio nº 93, de 2015. Tem um pessoal que está com a conexão ruim. Se a conexão caiu ou a minha cair aqui, não se preocupem que eu restabeço assim que possível. Vamos lá. Como que era a regra antiga da Constituição Federal em relação ao ICMS? A alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto, ou a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. Aqui, como no caso aqui, nós vamos tratar um pouco mais de não contribuintes do ICMS, então, sempre eu vou dar para vocês um exemplo de uma venda de São Paulo para a Bahia. Eu acho que fica mais fácil a gente sempre considerar esse exemplo para não ter problema. Então, nós podemos considerar a alíquota interna de São Paulo, 18%, a alíquota interna do estado da Bahia, 17%, e a diferença de alíquota interestadual de um estado do sudeste para o nordeste é de 7%. Então, nós vamos sempre considerar essas períodas aqui, até para ficar mais fácil a nossa discussão. Muito bem, nós tínhamos, então, essa regra do artigo 155, que foi alterada pela regra, pela emenda constitucional 87, que alterou, efetivamente, o artigo 155, ao dizer que, nas operações e prestações que destinem a serviços a comissora final contribuinte ou não do imposto, localizado outro estado, adotar-se a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário e o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Perceba aí que nós estamos até... que hoje o cálculo de diferença de alíquota se dá pela alíquota do estado de destino. O protocolo 21 se baseava pela alíquota do estado de origem, mas, de qualquer forma, é uma questão que mudou e que ficou... Do ponto de vista de justiça fiscal, não vejo problemas e creio que, efetivamente, deveria isso acontecer. Mas, talvez, nós precisássemos de um espaço de tempo maior para que as mudanças fossem efetivadas. Então, muito bem. O que eu tinha antes? A alíquota tem mutação direta pela alíquota integral do estado de origem e, hoje, o que eu pego? Eu pego a alíquota do estado de destino, subtraio da alíquota interestadual, então, eu faço um pagamento tanto para origem como para destino. Esse pagamento para origem e para destino, nesse momento, é partilhado até para que os estados não sofram uma perda de acarrecadação muito grande, sendo que essa circunstância vai se encerrar em 2018. Então, para o próximo slide, a gente vê, na qual todo o ICMS ficará para o estado de destino. Muito bem, a regra do artigo 55, em princípio, é a vigência em 1º de janeiro de 2016. E aí, nós temos uma discussão em relação a essa questão da alíquota em 1º de janeiro de 2016, porque houve, efetivamente, uma falha na emenda constitucional que falava que, em 2015, nós teríamos uma repartição na proporção de 80 para 20, 20 para o estado de destino e 80 para o estado de origem. Ocorre que essa emenda constitucional acabou passando com esse erro legislativo, até porque não seria possível mais cobrar o imposto ainda nesse ano pelo princípio da anterioridade e anualidade. Mas, de qualquer forma, ficou assim lá o artigo 99 do ADCT. Mas, de qualquer forma, alguns entendem que, como a divisão dessas alíquotas tem um efeito financeiro, não precisaria, efetivamente, ter esse prazo de validade da norma em 1º de janeiro de 2006. Bem, o que a gente tem visto é que os estados que têm internalizado nas legislações as suas questões, as questões referentes ao convênio 93 na emenda constitucional 87, vem colocando os seus períodos de início para cobrança do diferencial de alíquotas em 1º de janeiro de 2016. Então, eu entendo que é uma questão que está relativamente superada. Uma outra questão que pode vir, do ponto de vista jurídico, em relação à vigência desse prazo, é o prazo nonagesimal. Ou seja, o convênio 93, ele tem o condão de respeitar o prazo nonagesimal para que aquela determinada tributação se inicie em 1º de janeiro? Não me parece certo. Então, teríamos que respeitar o prazo nonagesimal, o diferencial de alíquotas em cada estado. Então, por exemplo, no estado do Ceará, a legislação que internalizou os dispositivos do convênio e da emenda constitucional é de 13 de outubro. Se eu for respeitar o prazo nonagesimal, eu teria um prazo de 13 de janeiro para essa medida começar a valer. Então, é uma questão que pode, efetivamente, para quem tem um volume alto de operação no começo do ano, principalmente entre 1º e 15 de janeiro, pode efetivamente até contestar essa disposição no pagamento do diferencial de alíquota. Mas, lógico, vocês têm que colocar isso na ponta do lápis, porque, para quem está no RPA, no regime prévio de operação, não tem uma questão muito específica, não tem uma mudança tão específica. Para quem é o aplicante dos clientes, realmente, a gente vai conversar. E vocês também terão custos com advogados, ou com as suas entidades de representação, para que essa norma seja validada da forma como deveria ser. Bem, de qualquer forma, o que vocês estão vendo aqui, nós estamos aqui, as alíquotas dos estados de... a repartição dos estados de destino e de origem, na proporção que devem ser, sendo que em 2019 vai tudo para o estado de destino. As ações estaduais têm sido internalizadas no sentido de contemplar tanto as mercadorias importadas, como as mercadorias já com conteúdo nacional. Ou seja, as mercadorias cujo conteúdo de importação, conteúdo de nacionalização, sejam inferiores a 40%, essas mercadorias vão sofrer o diferencial de alíquota com alíquota de 4%, como alíquota interna. Enquanto que com conteúdo de nacionalização superior a 40%, vocês vão ter a cobrança, o cálculo diferencial de alíquota para alíquota interestadual efetiva de 7 ou 12. Quem tem regulado isso efetivamente são os estados. Então, consultem a legislação estadual que internalizou as regras do Comendo 93 para vocês não ficarem em dúvida quanto a isso. Passado, então, referente à legislação, à emenda constitucional 87, veio, então, em 17 de setembro, o Convênio 93. Eu estou vendo o pessoal falando aqui de substituição tributária. A gente vai falar um pouco de substituição tributária, em pese a gente não tem nenhuma regra sobre isso. Vamos tentar falar um pouco de ST aqui para vocês. Veio o Convênio 93, de 17 de setembro, e, nesse momento, eu vou passar para vocês as principais considerações em relação ao Convênio 93 e vou deixar as dúvidas sombrias, nebulosas e cabulosas. Mas, para o final, eu fiz uma lista de dúvidas e obscuridades do Convênio 93 que devem ser tratadas no caso a caso. A gente vai conversar sobre isso. Muito bem, quais são as principais regras do Convênio 93, já sabendo, primeiro, que a regra é a divisão entre os estados na proporção definida na emenda constitucional e a efetiva proporção, nesse momento, de 60 a 40, com sua vigência em 1º de janeiro de 2016. O Marlon está pedindo para falar sobre a emenda constitucional e o Convênio. É o seguinte, só para dizer, isso é uma questão de hierarquia de normas. A emenda constitucional é uma norma que altera a carta magna do nosso país, ou seja, ela vale sobre qualquer outra norma que tenha sido implementada no país. Enquanto que o Convênio ICMS é um acordo entre todos os estados, você só pode evitar um convênio se você tiver a aprovação dos 27 estados da federação. E esse convênio regula as disposições relativas à cobrança do ICMS, ou controle, fiscalização e disposições ativas ao ICMS. E, posteriormente, à implementação do convênio, os estados devem internalizar, por meio de leis, decretos ou outros procedimentos, as questões relativas a esse convênio. Muito bem. Principais questões colocadas pelo CONFAS em relação ao convênio ICMS 93. Primeiro, para quem faz serviço de transporte sujeito ao ICMS, as operações de venda não presencial não se aplicarão quando o transporte for efetuado pela cláusula CIF. Então, se eu tenho um serviço de transporte cuja nota fiscal é emitida com cláusula CIF, eu não tenho a observância das determinações do pagamento do ICMS por venda estadual. A gente está falando aqui em serviço de transporte, esqueçam a venda de mercadorias. Uma outra questão é em relação ao crédito das operações relativas à venda não presencial. Então, diz o convênio 93 que o crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem. Mas vamos discutir um pouco mais, pormenorizadamente, depois dessa relação. Mas o que está acontecendo nessa questão? Se eu compro uma mercadoria aqui em São Paulo, uma liquida interna de 18%, se eu estou no regime periódico de apuração, eu me acredito do valor de 18% sobre o valor da mercadoria. Então, o que acontece? Quando eu fizer uma venda dessa mercadoria, uma venda interestadual não contribuinte, eu só posso utilizar o crédito apurado nessa aquisição de mercadoria com o débito relativo ao imposto devido na origem. Ou seja, só em relação aos 60% que é devido para a origem nesse momento. Isso é o crédito. Não há dúvida que o crédito é líquido, certo e legal. Ou seja, eu não vou me desfazer desse crédito. Por que eu me desfazeria desse crédito? O ponto é o que vai acontecer. Eu vou ter que pagar. Eu não vou poder abater desse crédito o débito correspondente ao imposto da unidade de destino, o que provavelmente vai me deixar com um saldo credor de CMS. Como tratar esse saldo credor? Não sei. Nenhum estado ainda, pelo menos por enquanto, se manifestou em relação ao saldo credor de CMS. O que eu penso nesse momento é que eles deverão se organizar, deverão publicar alguma norma, mais ou menos na semelhança do que já é feito em alguns estados de um regime especial para quem tem uma alíquota, que paga uma alíquota que importa mercadorias a 18%? Deise, eu vou voltar para falar com você. Me parece, então, que nesse caso de saldo credor deveria haver uma norma, mais ou menos as normas referentes à importação de mercadorias, na qual eu importo uma alíquota cheia do Estado e se a saída é a 4% eu fico com um saldo credor. O Estado tem autorizado a suspensão desse saldo credor em algumas situações. Mas, voltando, então, a dar um exemplo em relação às questões correspondentes ao crédito. Então, se eu estou aqui em São Paulo e compro uma mercadoria internamente para posterior revenda, eu tenho uma mercadoria não sujeita à substituição tributária. Não vamos misturar a substituição tributária agora. Então, se eu compro essa mercadoria aqui em São Paulo, eu não acredito de 18% do valor da mercadoria. Suponhamos que na saída dessa mercadoria, eu tenho... Se essa mercadoria vai para a Bahia, quanto que eu vou pagar de imposto? Eu vou pagar a diferença de alíquota relativa à origem e ao destino, ele tem que ter estado alto. Muito provavelmente, eu não vou consumir esses 18% nessa venda. Por quê? Porque eu só vou poder abater o crédito devido pela aquisição da mercadoria com o débito devido no estado de origem. Então, eu não vou conseguir monetizar o 18% que eu me acreditei efetivamente. Isso que acontece. Saldo credor de ICMS. É difícil monetizar esse saldo credor nesses casos. A não ser que eu tenha vendas internas suficientes para monetizar esse crédito. Esse crédito é financeiro, sim. Ou seja, eu estou perdendo dinheiro se eu deixar esse crédito da minha contabilidade. E nesse momento, nós não temos nenhuma determinação nem do compás e nem dos estados em relação a como tratar o saldo credor nessa operação. Eu vou falar do Simples também, Felipe. Não se preocupe que eu vou falar do Simples, porque o Simples é super cabeludo. Mas, de qualquer forma, fica aí uma questão. Ou seja, se meu crédito ele é líquido, ele é certo, ele é legal, eu não vou me desfazer dele e eu fico com o saldo credor nessas vendas. Preciso de uma orientação, sim, do compássio dos estados em relação a isso. Muito bem. Outras disposições relativas ao convênio 93. O pagamento do diferencial de alíquota vai ser por Guia Nacional de Reconhecimento de Distributos Estaduais, que é o GNRE, ou outro de documento de recadação de acordo com a realização da Unidade Federada de Destino. Então, em princípio, os pagamentos feitos ao destino eu vou pagar na GNRE. Vou pagar duas guias, não tem jeito. É uma gária aqui em São Paulo, uma guia de GNRE para os outros estados. Uma outra coisa que também tem tirado o sono do pessoal. a critério da Unidade Federada de Destino e conforme se puser a sua legislação tributária pode ser exigido ou concedido ao contribuinte localizado na Unidade Federada de origem e inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS. O fato é que, em princípio, eu realmente vou ter que ter 27 inscrições estaduais. Ou se eu já tenho... Alguns estados têm falado que a inscrição na condição de contribuinte de substituto já é suficiente para que você faça a determinação cadastral referente ao convênio 93 e as suas legislações internas. Mas o fato é que nós temos um problema de gestão de custos tributários em relação a essa questão porque teremos, em princípio, há sim uma necessidade de existir uma necessidade de cadastro nos estados da federação na qual vocês realizam vendas interestaduais. Uma outra coisa importante em relação ao convênio 93 em relação à fiscalização. Então, ter inscrição estadual em cada estado, Deise, não é ter um CNPJ para cada estado. Ter inscrição estadual é você pode ter um CNPJ centralizador com diversas inscrições estaduais. Na realidade, você necessariamente vai abrir um CNPJ para cada empresa, mas são ramificações das suas filiais. Não confunda outro CNPJ com um estabelecimento totalmente distinto daquele que você tem, porque aí você tem situações diferentes. Fiscalização. a fiscalização, então, ela vai poder ser feita tanto pelo estado de origem quanto pelo estado de destino, através de um convênio ou através de acordos. Não ficou muito claro como vai ser realizado esse tipo de fiscalização. Eu penso que o CONFAS terá que regulamentar de uma forma mais suficiente essas situações. mas existe sim hoje a necessidade de uma fiscalização, a necessidade não, a obrigatoriedade de uma fiscalização conjunta. Isso não quer dizer que se eu estou de São Paulo e vindo uma mercadoria para a Bahia, a Bahia vai poder fiscalizar o imposto devido na unidade de origem. Me parece um conflito de competência muito grande e isso tem que ser repetitivamente mais detalhado em relação às normas do CONFAS. Agora, o pessoal está... Carina, sobre inscrição estadual, sim, os estados têm nas suas ações internas determinados sobre as questões de inscrição estadual. confira no seu estado de origem, onde você está domiciliado ou no estado para onde você vende, eles já têm alguma coisa relacionada quanto à inscrição estadual. Muito provavelmente, como a internização dessas legislações é por meio de uma lei originária, muito provavelmente, talvez seja necessário um decreto ou uma alteração na legislação no regulamento do ICMS para que fique mais detalhada essa questão de inscrição estadual. Muito bem, falamos um pouco de fiscalização, um pouco nebuloso. Uma outra circunstância é em relação à questão do Simples Nacional. Então, a questão do Simples Nacional é realmente, na minha opinião, a mais grave dessas exposições do convênio. Por quê? Porque ele diz que o convênio 93, ele vale inclusive para optante do Simples Nacional. ou seja, qual que é a questão relativa a esse assunto? O optante do Simples, ele não paga diferencial de alíquota nas vendas interestatuais, porque ele paga alíquota interna, desculpa, ele paga alíquota da sua faixa de Simples. Então, existe uma oneração tributária muito grande para aquela empresa que é optante do Simples Nacional. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo em relação a isso, que fica, na minha opinião, muito claro em relação à oneração da carga tributária. Então, estou considerando aqui uma venda de São Paulo para um não contribuinte no Rio de Janeiro, de um produto nacional, e quem está vendendo esse produto é uma empresa do Simples Nacional. Muito bem, constantam as premissas que a alíquota interestadual entre estados do Sul e Sudeste é de 12%, uma alíquota interna de 19%, que é o estado do Rio de Janeiro. A maior alíquota que existe hoje é do Rio de Janeiro. e o valor de venda de R$ 1.000,00 com uma data de venda em 10 de 1 de 2016, considerando que nós já estamos na vigência do 10 de 1 de 2016, já estamos na vigência do convênio 93, eu calcularia o ICMS dessa operação da seguinte forma. Primeiro, o ICMS próprio, ou seja, da origem, ele continua sendo aquele da sua faixa de alíquota do Simples Nacional. Então, entendendo aqui que essa empresa está lá no anexo 1, na primeira faixa de alíquota do Simples Nacional, ela paga 1,25 de ICMS. Então, ela pagaria apenas referente à parte do ICMS, R$ 12,50 para a origem. Só que é o seguinte, eu tenho que agora, pela disposição do convênio 93, pagar um diferencial de alíquota partilhado entre origem e destino. Isso não era cobrado antes do Simples Nacional. E agora, pela disposição do convênio, eu sou obrigado a recolher esse ICMS. Como ficaria, então? A diferença de alíquota interna do Rio para a Intestadual é 19, menos 12, que é 7%. Então, sobre o valor de venda de 1.000, além de recolher os 12,50, que é o origem, eu recolho um total de R$ 70,00, eu tenho um total calculado de R$ 70,00 para a questão de diferencial de alíquota. pela determinação da cláusula nona, eu só devo o ICMS quando optante pelo Simples Nacional ao estado de destino. Então, considerando que em 2016 eu tenho uma partilha de 60% para a origem e 40% para o estado de destino, dos R$ 70,00 que eu pago sobre o ICMS partilhado do diferencial de alíquota, eu não devo para o estado de São Paulo, porque eu já pago na faixa do Simples, que é os R$ 12,50, mas pago para os restantes dos 40% para o destino no Rio de Janeiro. Só para ficar claro essa circunstância, eu vou voltar aqui no anterior, que olha só, ele fala só do imposto do diferencial de alíquota em relação ao imposto devido à unidade federada de destino. Então, é por isso que nós não calculamos quando dá repartição aqui das receitas o valor do imposto devido na origem. Então, nós temos efetivamente, para voltar e para deixar claro a circunstância, tem um valor de R$ 1.000,00, vendi uma mercadoria por R$ 1.000,00 para o Rio de Janeiro, pago o ICMS da operação, pago R$ 12,50, o que é? É o ICMS dentro da faixa do Simples Nacional. Preciso, pela disposição do Convênio 93, eu tenho a questão do diferencial de alíquota. como que é o calculo de diferencial de alíquota quando optante do Simples Nacional? Diferença entre 19 e 12, que dá 7%, R$ 1.000,00 vezes 7%, um total de R$ 70,00, considerando que o Simples Nacional paga esse diferencial apenas ao estado de destino. Então, pagaria apenas a GNRE no valor de 40% para o estado do Rio de Janeiro. Ainda assim, quem pagava R$ 12,50 e hoje paga R$ 12,50 mais os R$ 28,00, eu tenho um aumento real da carga tributária, na minha opinião, de aproximadamente 124%. Do ponto de vista legal, a gente vai falar um pouco depois em relação ao Simples Nacional, mas me parece muito complicado. Em nenhum momento foi respeitado o tratamento diferenciado e favorecido ao optante do Simples Nacional. isso precisa mudar. Eu não sei como as manifestações serão avaliadas em relação ao confado. O SEBRAE está trabalhando nessa questão, mas o fato é que, em princípio, é possível o cabimento de uma medida judicial para a discussão desse diferencial, mas, enquanto não sair uma determinação ou se vocês não discutirem efetivamente judicialmente essa questão, sim, vocês teriam que pagar isso. Isso vai totalmente de acordo com a Lido Simples. Eu tenho até uma opinião legal mais complexa que isso, eu vou passar para vocês depois das nossas dúvidas, mas é complicado e eu penso que seja a questão mais grave hoje é a oneração da carga tributária para o optante do Simples Nacional. Essa questão é... Marlon... Marlon, não, desculpa. Essas questões valem para vendas não presenciais quando o optante do Simples Nacional vende não presencialmente a consumidor final. E aí ele fala em contribuinte ou não do ICMS, mas aqui vamos deixar claro ou colocar como premissa que em princípio o optante do Simples Nacional está vendendo sempre por um não contribuinte do ICMS. Muito bem, vamos passar então para a nossa parte final que são os pontos de atenção e polêmica sobre nessa questão. é isso aí Jaqueline, o crédito só vai poder ser utilizado no pagamento do imposto devido para a origem. Então você vai conseguir utilizar 60% do crédito que você adquiriu na entrada. Nos outros 40% você não pode simplesmente abater o débito dos 40% que é devido ao estado do destino em princípio você não pode abater. você tem que pagar diretamente ao estado do destino o valor cheio dos 40%. Bem, algumas questões o restante dos 40% dos créditos é uma questão que a gente não consegue ainda não sabemos ainda como é que será tratado. Venda de um optante do Simples para um MEI no outro estado em princípio você vai tratar como consumidor final contribuinte do ICMS sujeito às mesmas regras anteriores. É que nesse caso você pode ter distorções relativas à substituição tributária. Se você está vendendo de um contribuinte para o outro você pode ter alguma questão referente à substituição tributária. O André Jacob é um braço para o André conheço o André. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar um pouco de atenções econômicas que são efetivamente interessantes nesses casos. Primeiro necessidade de lei complementar. Será que nós como o ICMS é tratado pela lei complementar nº 87 de 96 fica uma dúvida se esse ponto poderia ser tratado em relação à lei complementar. Outra questão é o conceito de operação interestadual. Apesar de nós termos na cabeça o que é uma operação interestadual efetivamente não existe em nenhum momento no convênio 93 como tratar essas operações. O que nos leva até numa questão interessante em relação à logística. Por que eu coloquei a logística aqui? O ponto é o seguinte. Vamos supor que eu compro estou na Bahia e compro uma mercadoria de São Paulo. Se eu tenho um estabelecimento físico na Bahia eu posso efetivamente por mais que meu site esteja sediado aqui em São Paulo com alguma questão de administração de dados de software eu poderia simplesmente redirecionar para essa compra para o meu estoque que eu teria na Bahia e não pagar esse diferencial de alíquota. É lógico que isso é no caso a caso até porque eu teria que ter 27 estabelecimentos físicos com 27 estoques em relação para poder fazer esse tipo de operação. Mas o fato é que se você tiver um estabelecimento físico que tenha um estabelecimento físico em determinado estado da federação e você faça uma venda interestadual para esse estado que pede que você tenha a SPED Bloco K essas questões você efetivamente fugiria a regra do pagamento do diferencial de alíquota. Então só para exemplificar se eu estou aqui em São Paulo e alguém da Bahia e tem um estabelecimento na Bahia uma inscrição estadual na Bahia e faça uma venda interestadual para um não contribuinte na Bahia eu poderia por questões de estoque nem dizer que esse produto está saindo da Bahia porque tem um estabelecimento lá e meti uma nota fiscal de saída do estabelecimento da Bahia e não pagar o diferencial de alíquota. Veja só não estou falando que isso é legal ou ilegal mas é uma forma de você efetivamente fugir da regra e muito provavelmente os estados também terão que considerar as suas questões. As questões de cláusula CIF e FOB nós já falamos elas falam efetivamente para serviços de transporte. Temos as questões referentes a varejo e a emissão do cupom fiscal e aí quando eu falo da varejo e a emissão do cupom fiscal eu gostaria de dar o seguinte exemplo eu moro na Bahia e venho aqui para São Paulo e compro uma geladeira então como é que fica o emissor de cupom fiscal nesse caso isso é uma venda interestadual isso é uma venda presencial ou não presencial porque eu vou ter que mandar a geladeira para lá como é que fica essa questão então é uma questão que também não tem uma circunstância específica uma outra questão também é em relação a armazém gerais então as operações com armazém gerais são interessantes porque o imposto já é definido pelos regulamentos que tem neto-estados que o imposto é cobrado como se o estabelecimento físico fosse lá então se eu tenho se eu estou aqui em São Paulo mas as mercadorias estão no armazém geral na Bahia então se eu fizer uma venda interestadual para a Bahia o que vale é a nota fiscal de venda e saiu do armazém geral e portanto eu não teria as regras eu não estaria sujeito às regras específicas do convênio 93 e da emenda condicional número 87 claro que o armazém geral tem todo um regramento específico nos regulamentos do ICMS mas o fato é que você pode da regra do convênio 93 se você tiver mercadorias sujeitas mercadorias em armazém geral outra questão procedimentos da aplicação da prestação de serviços não há uma definição ausência de definição do contribuinte então que pese você ter lá venda não presencial não contribuinte do ICMS e o S do ICMS é relativo a serviço você não tem quem é o contribuinte desse imposto que é o serviço de transporte como é que fica a questão desse contribuinte uma outra questão são os procedimentos nas devoluções de mercadorias então fiz uma venda não presencial essa mercadoria foi avaliada ou com algum tipo ou eu fui mercadoria errada e eu preciso fazer as devoluções como que fica essa questão não há qualquer regulamentação em princípio dos estados que tratam dos procedimentos de devolução eu espero que essa eu tenho informações que o estado de São Paulo tem por objetivo traçar um procedimento de devolução da mercadoria mas o fato é que você ainda não tem uma situação específica em princípio essa devolução de mercadoria deveria ser tratada como as devoluções de mercadorias já realizadas hoje no regime periódico de apuração temos mais dúvidas temos mais uma cheia de dúvidas para vocês a questão do crédito eu volto batendo ponto para vocês se eu só posso utilizar o meu crédito em relação ao débito do ICMS devido na origem eu vou ter saldo credor não tenho dúvida quanto a isso então o que vai acontecer é que eu vou precisar monetizar esse crédito como talvez de um regime especial me parece que o regime especial seria a melhor forma é claro que você alguns regimes especiais são mais complexos mais conflituosos demoram efetivamente para sair nós temos a questão dos regimes especiais aqui em São Paulo para aquele ICMS do saldo credor devido na importação de mercadorias como eu já falei para vocês a mercadoria chega aqui em São Paulo a 18 e sai a 4 para outro estado eu tenho um crédito de 12% eu tenho regimes especiais protocolados no ano passado que não saíram ainda então nós temos essa morosidade da questão outras questões relativas substituição tributária o pessoal tem falado muito aqui revenda consumidor final testado e mercadoria com depósito já foi retido em operação anterior para o CFA em São Paulo não há necessidade de destaque do ICMS eu vou até mais além vamos por o seguinte eu sou aqui de São Paulo mas eu adquiri uma mercadoria com substituição tributária do Rio de Janeiro e agora eu tenho que fazer essa venda vamos supor que essa venda seja um contribuinte do ICMS consumidor final contribuinte do ICMS ou até não contribuinte vamos colocar também contribuinte o fato dessa mercadoria ser vendida a outro estado me dá me dá legitimidade me ressarcir do imposto devido por substituição tributária decorrente da aquisição interestadual então nós temos aqui uma questão também que não está regulamentada ou seja como fica como ficam questões primeiro da substituição tributária que já vem das aquisições internas ou seja adquirem uma mercadoria com substituição tributária e na saída eu não tenho efetivamente o pagamento do ICMS desculpa não tenho pagamento do ICMS porque já foi feita uma retenção antes mas tem questões também referentes a quem adquiriu mercadoria com substituição tributária de outro estado e vai dar nova saída interestadual ou seja posso me ressarcir esse imposto não posso não há nada que fale isso nas ações estaduais então eu tenho temos um problema tributária que precisa ser definido pelo Fisco ou pelo CONFAS uma outra questão é a constitucionalidade da aplicação para o optante do Simples Nacional como eu disse como eu disse a vocês será que o convênio ele não é ele não poderia efetivamente instituir o tributo definir sobre diferencial de alíquota para o optante do Simples Nacional se isso não está previsto na Incumentar 123 isso é até um dispositivo que fala que a cobrança do diferencial de alíquota será por fora do Simples mas em princípio ele fala sobre o diferencial de alíquota decoente das aquisições das aquisições sobre aquisições de mercadorias que aí estariam sujeitas a diferencial de alíquota aquelas mercadorias que efetivamente vão para o ativo permanente da empresa já tem uma disposição que seria o imposto devido quando atribuído ao optante do Simples por estados municípios ou distrito federal me parece que aí poderia se encaixar a regra do diferencial mas o fato é que nós poderíamos sim discutir através de entidades de representação ou até por um controle difuso de constitucionalidade a tese de que esse diferencial de alíquota nunca foi instituído o proprietário do Simples Nacional o que tem diferença de alíquota do Simples é a aquisição de mercadoria e não venda então é uma questão que sim poderia ser discutida sendo que é o único tipo de regime de tributação que você tem efetivamente um prejuízo econômico decorrente do aumento da carga tributária uma outra coisa é em relação a aumento da burocracia então como o pessoal tem relatado aqui sim em princípio se eu vendo para 27 estados eu teria que ter 27 inscrições estaduais teria que abrir CNPJ de filial nesses estados porque eu não consigo abrir simplesmente a inscrição estadual ou se for uma inscrição estadual de substituto como alguns estados já vem realizando então existe sim um aumento do custo de oportunidade diferente da gestão tributária dessas operações porque eu vou ter que conhecer a alíquota interna de cada estado eu vou ter que saber se aquele estado consegue algum incentivo fiscal um benefício fiscal como que esse estado recolhe o seu ICMS como que eu vou em termos de obrigações fiscais como que eu vou demonstrar isso eu vou demonstrar isso no SPED na FD como é que fica essa questão que até o momento nós não conseguimos ainda diferenciar uma outra questão é o passivo tributário que eu já falei quem é competente para construir o crédito tributário se eu não pagar o diferencial de alíquota vai ter um acordo entre o estado entre origem e destino para fiscalização isso é confuso outras questões na questão da importação em princípio os estados tem sim em relação a importação falado disposto em suas legislações sobre o tratamento do imposto quando a saída quando eu tenho a importação e o ICMS a alíquota de 4% então geralmente eles têm colocado da mesma forma em relação ao conteúdo nacional ou seja acima de um percentual de conteúdo nacional você utiliza a alíquota interestadual cheia caso contrário ele é produto importado puro e por isso a alíquota vai ser cobrada com base na diferença dos 4% e não da alíquota interestadual uma outra questão referente a redução de base legal na origem então e aí eu coloco para vocês o seguinte vamos supor que o estado de São Paulo me dá uma redução nessa caneta ou seja quando eu vendo essa caneta no estado de São Paulo eu tenho uma alíquota interna de 5% só que agora eu vou fazer essa amenda não presencial eu não pago mais a partir de ano de 2016 o imposto devido na origem então eu não pago mais 5% sobre a caneta eu vou pagar sobre a caneta um valor que é a alíquota interestadual e a diferença entre interna e estadual então se eu vender essa caneta para a Bahia o que vai acontecer em vez de eu pagar 5% eu vou pagar 18% 17% de novo porque eu vou ter que calcular a diferença de estado de destino e a alíquota interestadual então eu praticamente perdi esse incentivo fiscal que é dado na redução de base de cálculo de alguns bens da mesma forma se essa redução de base de cálculo for direcionada em relação ao estado de destino se eu tenho uma vamos supor essa caneta seja tributada no estado de destino a 9% e a minha alíquota interestadual entre origem e destino seria 17% menos 7% ou seja eu tenho que pagar 10% para o estado 10% de diferencial de alíquota contra 9% no estado de destino o que que aconteceria eu tenho um diferencial de alíquota negativo ou seja poderia me ressarcir desse importo pago então as questões relativas a redução de base legal na origem são são importantes na verdade eles só estão começando porque na hora que eu tiver 100% para o estado de origem o imposto a coisa vai ficar até mais complicada ou seja o estado de origem nas vendas interestaduais nunca poderão ter nunca poderão conceder incentivos fiscais as suas as suas empresas aqui domiciliadas uma outra questão eu estou terminando já a nossa nossa palestra infelizmente nós temos apenas uma hora para ficar aqui eu vou responder algumas perguntas de vocês só que aquelas que eu não consegui responder está meu e-mail e o site do blog das pequenas empresas para vocês entrarem mas vocês podem me enviarem as perguntas que a gente não respondeu aqui infelizmente são muitas a gente tem aqui mais de 120 participantes é complicado até porque a barra de rolagem fica descendo aqui eu não consigo ver a pergunta de vocês direito mas de qualquer forma uma outra questão é aquelas empresas que possuem incentivos fiscais estaduais relativos a e-commerce é o seguinte vamos supor a quem tem como esse no espírito santo cujas saídas de vendas não presenciais são sujeitas a 3,5% muito bem em princípio o estado poderia até fazer manter a sua legislação para recolher os 3,5% em relação ao imposto devido na origem mas o grande problema é em relação à origem ou seja cada vez eu vou ter menos imposto devido para o estado de destino ou seja a alíquota de 3,5% na saída para o espírito santo efetivamente não vai ser mais 3,5% vai ser 40% de 3,5% vamos dizer assim 3,5% sobre 40% desse tipo de venda então muito provavelmente haverá um prejuízo para quem está nesses estados para quem as pessoas dizem que estão nesses estados eu não consegui até o momento verificar nesses estados que possuem incentivos fiscais basicamente Bahia Tocantins Espírito Santo Santa Catarina quais são as determinações aplicáveis no cálculo do imposto devido na origem então não me parece que essas legislações até porque esses estados assinaram um convênio com o FAS 93% não me parece que esses incentivos serão convalidados ou revalidados portanto quem tem empresa de e-commerce nesses estados eu sugiro rever para o ano de 2016 a adequação em relação às vendas não presenciais isso será muito importante bem pessoal nós temos muitas dúvidas para responder eu vou tentar responder algumas e aquelas que eu não responder por favor mandem um e-mail para mim eu fico feliz em responder a vocês em relação às questões vamos ver aqui emenda condicional se aplica às vendas ou para qualquer saída não isso se aplica às vendas interestaduais a contribuinte ou não o imposto sendo que para o não contribuinte nós temos definições específicas da partilha de alíquota em relação diferencial então não é toda e qualquer saída mas sim em venda interestadual deixa eu ver aqui o pessoal me fala de ST se eu compro se eu compro do importador o item já foi nacionalizado e a ICT paga reculemos o excesso novamente para clientes da revenda sim a substituição tributária devida na importação vai depender uma nova um novo cálculo de substituição tributária vai depender se você tem uma operação interestadual então se eu importei de Santa Catarina e transferi essa mercadoria para São Paulo então eu tenho um ST de Santa Catarina para São Paulo se eu vender essa mercadoria para um contribuinte de forma não presencial para um contribuinte na Bahia eu em princípio teria que me ressarcir do ST e a gente sabe que o ST é uma coisa muito complicada ressarcimento é o terror dos contadores a gente tem a portaria CAC 17 aqui mas é complicado é bem complicado em relação até a relação dessa planilha inclusive a portaria CAC está sendo remodelada agora você vai poder mais fazer pelo 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 aquele aquele custeio geral vai ter que fazer para o custeio específico então vai ser complicado tá André iremos pagar o ICMS próprio para itens sem ST sim pagaremos está falando não sei se está falando de simples tá mas ICMS próprio para vendas que não possuem ST vai pagar o ICMS próprio e quando o diferencial de alíquota aí você vai pagar só o diferencial de alíquota devido para o destino ou seja você vai pagar só 40% do total de diferencial mas de qualquer forma já fica tá em relação aos 2% para o fundo de combate à pobreza eu vi uma notícia outro dia que será destinado 2% em relação ao fundo de combate à pobreza não me parece num primeiro momento que isso é um adicional do ICMS cobrado tá e sim só uma uma destinação do IST que é pago na GNRE para o fundo de pobreza eu vi que existe um ajuste CINEF em relação a isso mas é em princípio não me parece que cabe ao ajuste CINEF instituir um aumento de alíquota tá pra isso o meu e-mail pra quem não consegue ver na apresentação é sbm consultoria tá sapobolamacacoconsultoria sbm consultoria arroba sbm consultoria ponto com ponto br tá em relação a a a a a questão da CFAZ do ST e a CFAZ a questão é a seguinte só a questão do destaque do ST da nota no campo de observações ou seja é preciso destacar o ST que foi retido ou não no campo de observações da nota fiscal é mais uma questão de obrigação acessória do que é uma questão de impacto tributário tá como a gente como vocês como eu tenho visto aqui nas perguntas nós temos algumas coisas bem muitas dúvidas em relação a obrigações tributárias, acessórias. Eu também tenho, para falar a verdade para vocês, eu não consegui identificar nas obrigações acessórias, que pese alguns estados estarem mais avançados, mas é realmente um pouco mais complicado. Em questão à regulamentação desses dispositivos, alguns estados vêm regulamentando de forma geral. É claro que essas regulamentações precisariam ser mais detalhadas através de decretes normativas, ou o próprio CONFAS dirimir essas questões em um outro convênio, até a alteração do convênio 93. Mas o fato é que isso eu não consigo, nesse momento eu não vejo alguma questão referente à questão de obrigações acessórias e regulamentação. O Leandro está falando do ato Cotep 44, a SPED nas operações de vendas estaduais, é isso mesmo. O CONFAS vem relacionando já, através de atos, sobre como tratar isso dentro do SPED. Há questões específicas sobre isso, principalmente em relação com a questão do crédito, como tratar esse crédito, ou no SPED, ou seja, no próprio livro fiscal, como é que eu faço isso na GIA. Então, nós temos um problema muito sério em relação a essas questões. em relação às guias de pagamento. Eu, efetivamente, em relação ao diferencial de alíquota, GNRE. Se eu não me fiz entender no começo da palestra, que eu falei em GARE, ou DARG, e GNRE, não. Na diferença de alíquota e GNRE. É só o imposto da operação própria que eu pago com a guia de pagamento do estado de origem. Que nem o Marlon diz aqui, é um Natal muito feliz. Realmente, nós vamos ter um Natal recheado. O peru vai vir recheado esse ano, com uma série de novas exposições. Mas, pessoal, infelizmente o meu tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por ter participado. Nós temos aqui, novamente, sbmconsultoria, arroba sbmconsultoria.com.br. Eu fico, aquilo que eu não consegui responder, eu me comprometo, nem que cheguem 200 e meiais na minha caixa, me comprometo a responder um a um para vocês, sem qualquer compromisso. Eu agradeço muito a oportunidade que foi dada. E qualquer circunstância diferente, ou qualquer nova disposição em relação a isso, o Sebrae já está atento aos casos. E, com certeza, nós podemos fazer uma outra rodada. Seja aqui, seja não presencial, ou até através de uma palestra presencial sobre essas questões. Tá bom? Bom, bem, pessoal, muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui. Fico à disposição de vocês para os outros esclarecimentos. Tá bom? Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.